Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês como eu fiz essa máscara 3D dupla face. A mesma máscara que você tá vendo em vermelha, é ela que eu tô usando em verde. E vou mostrar pra vocês o passo a passo. A gente vai precisar de dois tecidos, um pro principal e o outro pro forro. A gente vai cortar os dois em círculos. Eu tô mostrando pra vocês como é que eu faço pra cortar em círculo. Eu dobro em quatro, depois dobro mais uma vez, coloco a pontinha da minha régua marcando a metade do tamanho do círculo que eu quero. E aí, eu vou deslizando a minha régua e marcando o final dela a partir do centro, para as extremidades. Vou fazer uma G. Então, eu tô marcando 13 centímetros. Na hora de marcar, é importante revisar sempre se a ponta do seu tecido tá no tamanho marcado. Às vezes, a gente mexe a mão e pode sair do lugar. Outras formas de cortar em círculo seria utilizando um prato, uma tampa de panela. Você verifica o tamanho que ela tem e aí você usa como molde. Nesse meu caso, depois de fazer o meu traçado, eu vou recortar. Abrindo meu tecido, eu vou recortar. Agora, eu tenho um círculo de 26 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com o tecido de forro. E aqui estão as medidas, se você quiser fazer P, M, G ou GG. A gente vai pegar um dos tecidos e vai dobrar o meio com o lado direito virado pra cima. E se você estiver fazendo G ou GG, você vai marcar a partir do centro 6 centímetros. Se você estiver fazendo uma P ou uma M, você vai marcar 5 centímetros. A gente vai marcar dos dois lados, direito e esquerda. Depois, a gente vira o tecido e marca novamente. A gente vai ficar com quatro tracinhos. Eu tô usando giz de alfaiate. Você pode usar uma caneta que apague e até um lápis bem discreto. E não tem problema se você fez a marcação no tecido principal ou no forro. Tanto faz, porque agora a gente vai colocar o elástico nessas marcações e sobrepor os tecidos. Eu vou usar elástico roliço no tamanho de 24 centímetros pra cada lado. E eu vou usar uma miçanga como regulador. Uma miçanga com furinho grande, onde eu possa passar o meu elástico. Se você não quer usar um regulador, você pode usar 18 centímetros pra cada lado o elástico. Eu vou colocar cada ponta do elástico em uma das minhas marcas. E vou prender com alfinete, ou com prendedor de tecido, ou com pregador de roupa, um clipes, o que você tiver à mão. Agora, eu vou colocar o outro tecido com o lado direito virado pra baixo. E vou alinhar bem certinho. Se for necessário, eu posso alfinetar também. Ou apenas prender com as mesmas presilhas que eu tô usando pra prender o elástico. Se você é iniciante, eu recomendo que você alfinete toda a volta. E costure com bastante paciência, porque é uma costura todinha redonda. Vou aproveitar esse momento e pedir pra você compartilhar esse vídeo nos grupos de costura que você faz parte, nas outras redes sociais. Agora, eu vou fazer uma marquinha do lado de um dos elásticos, que é a parte que eu vou deixar aberta pra desvirar. Então, eu vou costurar da primeira marquinha até a segunda marquinha. Em seguida, a gente vai desvirar e vai acertar bem a costura. Empurrando bem pra que ele fique somente a margem de costura na dobrinha. A gente vai aproveitar e dobrar pra dentro a margem de costura do pedacinho que a gente deixou aberto pra desvirar. Em seguida, a gente vai passar um pês-ponto em toda a volta pra fechar essa abertura. Agora, a gente vai deixar o lado principal virado pra baixo. E a gente vai dobrar até a altura do elástico da forma como eu tô fazendo aqui. A gente dobra, pode marcar bem com os dedos pra que ele fique bem vincado. Até a altura dos dois elásticos, tanto embaixo quanto em cima. Pra fazer um 3D, a gente tem um truque. A gente vai trazer a parte de baixo até meio centímetro antes de terminar a parte de cima dobrada, como tá aqui. E a gente vai marcar com o giz, esse arredondado. A gente vai usar a parte de baixo como molde pra parte de cima. E depois, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente volta até a altura do elástico e puxa a parte de cima até meio centímetro pra terminar. E aí, a gente passa esse risco arredondado também. Essas duas marcas é onde você vai passar uma costura pra fazer o 3D. Tanto em cima quanto embaixo. Um retrocessozinho no começo e um no final. Ele vai ficar da forma que você tá vendo aqui. Eu também já aproveitei e coloquei uma miçanga dos dois elásticos. Agora, a gente vai dobrar o meio. E vai marcar o meio do nosso tecido principal. Que até o momento, ele tá pro lado de dentro. A gente vai marcar exatamente o meio. E depois, a gente vai marcar dois centímetros e meio pra cima. E dois centímetros e meio pra baixo, a partir do centro. Pra qualquer um dos tamanhos, você vai fazer da mesma forma. Você vai marcar o centro. Só que, pra fazer o tamanho GG, você vai marcar três centímetros. Pra fazer o tamanho G, dois e meio pra cima, dois e meio pra baixo. E pra fazer o P ou o M, dois centímetros pra cima, dois centímetros pra baixo. Aí, você vai fazer uma prega, que eu chamo de prega macho. Você vai pegar no primeiro risquinho, lá em cima. E vai trazer até o risco central. Depois, você vai fazer a mesma coisa com o último risquinho. Traga até a marcação central. E aí, você alfineta. Vou mostrar aqui mais de longe. A mesma coisa. Pega em um dos risquinhos, traz até a marcação central. Depois, vai até o outro, traz também até a marcação central. E alfineta. Agora, a gente volta pra máquina e passa só uma costurinha pra travar essas duas pregas. Uma costurinha de cada lado. Retrocesso no início, retrocesso no final. Ela vai ficar assim. E você pode usar tanto com esse lado pra fora, quanto com o outro lado. Na verdade, pra ela ser 3D invertida, esse vermelho é o lado de dentro e o verde é o lado de fora. Mas, ela é dupla face. Então, você pode usar exatamente como você tá vendo aqui. Ou, você vira ela completamente. E aí, você vai usar ela 3D invertida. Eu espero que você tenha gostado. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta nossos vídeos. E deixa aqui também algum comentário, alguma dúvida que você ficou, que eu entre em contato com você. E aí, eu vou mandar para você. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.